Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabres, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a possível volta de certos veículos ainda nessa temporada 5 do capítulo 2. Olhem só, de acordo com o Leaker, ele postou no seu Twitter que na última atualização que teve, aí na versão 15.20, alguns veículos antigos foram atualizados nos arquivos do jogo. E todo mundo sabe, quando algum item, alguma skin, qualquer coisa atualizada nos arquivos, geralmente acaba voltando no jogo logo depois. E olhem só, de acordo com ele, foi atualizado então o carrinho de golfe, a bola de hamster e também o hoverboard, né? Que no caso, é o driftboard. Então, tipo assim, na última atualização, esses três veículos antigos foram atualizados, então quem sabe, eles podem estar voltando muito em breve mesmo. O meu palpite é que eles vão voltar em algum modo por tempo limitado, assim como os aviões voltaram aí no evento de Natal, tá ligado? Porque, tipo assim, não vejo motivo deles colocarem de volta esses três veículos, todos eles, na mesma hora, tipo, nos modos padrões e também nos modos competitivos. Então, a minha teoria é que tanto o carrinho de golfe, né? Como a bola do hamster também, o driftboard, vão voltar em algum modo por tempo limitado. Mas, enfim, apenas a minha teoria, né? Quem sabe, de fato, eles podem estar voltando nos modos padrões. Mesmo assim, achei o vazamento bem importante para comentar com vocês. Então, deixe embaixo nos comentários o que você achou desse vazamento, se você acha que seria interessante os veículos voltarem nos modos padrões ou somente em algum modo por tempo limitado. Quem sabe, né? Somente um dos três veículos vai voltar nos modos padrões, outros dois vão voltar em modos por tempo limitado. O que interessa é que os três veículos forem atualizados nos arquivos e podem estar voltando muito em breve. Assim que tiver mais novidades a respeito do assunto, eu atualizo vocês aqui no canal. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero discutir é sobre skins de série ícones. Bom, todo mundo sabe, né, que recentemente lançou, então, a skin do The Graph G. E, como dá para ver na tela, essas são as quatro skins de streamers muito conhecidas na comunidade que acabaram chegando até hoje no jogo. Primeiramente, foi lançada, então, a skin do Ninja, depois a Loser Fruit, seguido do Lettland, e agora a skin do The Graph G. Então, qual o seu palpite do próximo streamer, né, ou pessoa conhecida da comunidade que pode estar recebendo uma skin dentro do jogo? Tem muitas pessoas falando que o próximo a receber uma skin vai ser o LA. Acho que é assim que se fala, que é um youtuber, né, bem conhecido também, aí de Fortnite no mundo todo. E, já pensando nisso, o usuário do Twitter, chamado eSkate, né, que é um cara que faz concepts muito iradas, ele já fez a skin do LA, né, como dá para ver na tela, uma concept muito insana mesmo. Ele fez com dois estilos. Eu achei que ficou simplesmente sensacional e até que ficou muito parecido mesmo com o próprio LA, tá ligado? De qualquer forma, não sabemos qual vai ser o próximo youtuber e streamer que vai estar recebendo uma skin dentro do jogo. Será muito legal, né, se algum youtuber brasileiro recebesse, tá ligado? Já teve na loja a dança do Patriota, então, quem sabe, né, vai ter uma skin aí do youtuber brasileiro mais conhecido, né, que acho que é o Flake, se eu não me engano. Mas, enfim, né, por enquanto, claro, nada confirmado. Mesmo assim, né, se tiver outras informações a respeito da próxima skin dessa ícone de algum streamer ou youtuber conhecido que for vazado, eu comento aqui no canal também. E aproveitando aqui o assunto de itens, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas até o momento não foram lançados. Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja, né? E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo, muito feliz de verdade, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja para dar aquela força gigantesca aqui para o canal. Só que, claro, né, você pode apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante, o que importa mesmo é apoiar. E uma notícia que eu separei hoje é sobre o novo capítulo aí da novela da treta da Epic Games versus a Apple. Sempre que tiver alguma novidade a respeito dessa treta toda, né, como sempre falo, eu vou atualizar vocês por aqui. E olhem só o que fala nessa notícia mais recente. Fortnite versus Apple. Epic Games faz novo pedido para a volta do game à App Store. Em mais um episódio da batalha judicial entre Epic Games e Apple, a desenvolvedora exigiu ao tribunal antitruste do Reino Unido que Fortnite fosse inserido novamente na App Store, loja de aplicativos da maçã e também no Google Play. O pedido não é inédito. Ele já havia sido feito para a justiça dos Estados Unidos, mas não foi deferido. A linha de argumentação ainda é a mesma mantida pela Epic Games desde o início do embate. A Apple seria responsável por um monopólio da distribuição de aplicativos dentro do iOS, posição que também a permite aplicar taxas abusivas acima de seus consumidores na visão da Epic. A Epic Games ainda pede que a Apple seja restringida de tomar novas atitudes que vão contra a dona de Fortnite. Além disso, ela solicita a restauração de sua conta de desenvolvedora e o fim do monopólio da Apple nas opções de pagamento do iOS. E no final da matéria, eles dão um resumo como começou toda essa polêmica e tudo mais, que todo mundo já sabe como é que começou. Mas enfim, aparentemente, então recentemente, Epic Games fez um pedido dessa vez à justiça do Reino Unido. Já tinha sido feito um pedido nos Estados Unidos e agora no Reino Unido. Enfim, pelo jeito, essa treta vai demorar um certo tempo para terminar ainda. Eu acho que as duas empresas não vão dar o braço a torcer muito cedo não. Mas enfim, como sempre falo para vocês, assim que tiver mais novidades e notícias a respeito desse assunto, já que é uma parada muito importante e com certeza interferem no futuro da galera que jogava Fortnite no iOS, MacOS e tudo mais. Sempre que tiver alguma coisa importante, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E galera, todo mundo já sabe que a skin secreta dessa temporada é o Predador, tanto é que na última semana apareceu lá na Fortaleza Furtiva a própria nave dele. Só que uma coisa que acho que muitas pessoas não perceberam é que em alguns pontos da Fortaleza Furtiva a gente consegue escutar o próprio som do Predador, porque foi encontrado na última atualização esse áudio nos arquivos do jogo. conferem só. Então, se você visitar alguns pontos da Fortaleza Furtiva, você consegue escutar os sons do Predador e vamos combinar, quem conhece o Predador sabe que o som do jogo é muito parecido de fato com o som do próprio Predador, um trabalho muito bem feito pela Epic Games, outro easter egg, vou dizer assim, do Predador que eles colocaram lá na Fortaleza Furtiva que achei interessante mostrar para vocês caso vocês não sabiam também. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha e da possibilidade de voltar 3 veículos muito em breve, o carrinho de golfe, a bola do hamster e também o driftboard, como falei, esses 3 veículos foram atualizados na última atualização, mas eu acho que eles vão voltar somente no modo por tempo limitado, mas enfim, tudo pode acontecer, eles podem acabar voltando, ou alguns deles pelo menos, nos modos padrões também, por isso deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! e eu fui!